Gravando aqui também Então vai Ó, rapaziada, esse vídeo aqui é diferente Um vídeo Que eu e o Lott A gente vai reagir aqui ao buffzinho Que teve da Infinite Knight E é isso, mano, é uma, sei lá Primeiro vídeo, vamos ver como é que sai Esse bagulho aqui Mano, você já viu os buffs dela? O que aconteceu? Caramba, então Eu vi só de relance mesmo o post lá que a Alina Fez O Class Conceal Eu ainda não sei nem como é que a classe tá Nem o que foi mexida exatamente Eu vou ficar sabendo agora Tá bom, eu também só vi o comecinho do vídeo Que vai ver agora Pra quem quiser ver na íntegra aí, vou tá deixando o link na descrição aí também É Caso vocês queiram ver certinho os números Que mudaram lá no Na classe, né E claro, passem no canal do Lottbrook Que tá aqui na tela agora Nesse exato momento Passa lá, rapaziada Passa lá Inscreve E o rapaz faz os vídeos Geral bala também Beleza? É isso Ó Eu tô aqui no Pra quem não conhece Tem um site chamado Watchtogether Que eu assisti com os amiguinhos Ao mesmo tempo Por exemplo Como eu sou dono da sala Vou dar o clique aqui E ele vai ver ao mesmo tempo Então vamos lá Vamos ver Bora E você Caralho, peraí Não Era bugado desse negócio Aí agora foi Aí agora foi Pode dar play É, pode Acho que pode Então vamos lá Bom, tá lá Só luzinho, né Quantos bichos Quantos jogadores tem esses bichos? 137 mil? Vamos ver Eu nem sei o que essa classe faz aí Mudaram o design da skill Das skills? Não sei, mano Não sabia Tá aparecendo Aparece bonitinho Agora sozinho Foi da hora, hein Véi Olha, 45 Caralho, 45 Olha Porra, velho Agora no Doom Overlord Sem boost de dano, hein Tá na É Agora parece que a classe Tá com um hot melhor Não sei se a impressão minha 9, 9 e 1 45k de novo Cara, tá tirando muito 45k, velho Tá É, né Parece um dot fixo Vai 3 dot de 45k Quer ver, ó 1, 2 3 Interessante Isso no PvP, hein Tomando, você dá 135 mil ghp fácil É Ela tem cura também Tá, ela tá se curando muito Melhorou bastante Olha no PvP que eu falei Vamos ver Remix dele Pode ir Lovecaster Lovecaster é a duplicata da Elemental Dracomancer Se eu não me engano Ela é bem tank, a Elemental Dracomancer Ó, vamos ver Tá apanhando um pouco Olha, 15k 15 mil, velho Que coisa é essa É quanto o que? Prevenente? Prevenente Olha Essa aqui tá batendo Remix Remix É, ele foi stunado Essa classe ela estuna Olha Caralho Eu nem vi, velho O cara só morreu, mano É Blaze e Binder agora, hein A Blaze Ah, a Blaze Ela toma menos bot Não toma Ou essa? Toma Não, essa É ela e a Gente, não A gente não toma menos bot Então Então A Blaze Ela tem um shoot 45k Maluco Que porra é essa? Tomy Keeper agora Duas crônica Tá apanhando Nossa Meu Deus Já era Ah, não Perdeu Se ele estacasse um pouco mais O Dot Ele conseguia Dragon of Time Dot Dot É muito forte Poderosa Será que faz diferença? Não Acho que não Não, faz Pior que faz A passiva rank 10 Da Dragon é importante Contra Void agora, hein Tá apanhando um pouco Eita Eita Caralho Ficou com um de vida Caralho Acabou Mano Mas você viu que deu Teve um que ele deu 45 mil no PVP Foi Que porra é essa? Inclusive eu quero só voltar aqui Deixa eu ver Aqui, ó Pra gente ver Porque eu acho que mudaram É O desenho das skills Se eu não tiver muito doido Aqui, ó Na última ali, ó Icons and animations Atualizados Ah, então mudaram As animações Da classe também Só que o As Mostrou as animações Não, né Porque ele tava Não vi nenhuma animação Só vi uns foguinhos Quer dizer Porque quando você tira a animação Aí fica aquelas padrão lá Que tá saindo só Bolinha da mão Então O que eu percebi Que mudou muito na classe Foi o hot dela Que, tipo assim Agora a classe tá se curando muito Ah, tá incrível Daybreak Hill Agora O Hill escala O escalamento Aumentou em 200% Por stack Ela tá se curando muito forte Caralho E agora ela tá Mais rápida Porque Veio a Compreced Eu não sei qual que é essa skill Mas agora ela tá aumentando Em 15% de haste Não, tá 30% 30% Ah não Tem outro também ali embaixo Pro your down ali Mais 30% de haste e dot Nossa senhora Agora a classe tá violenta Tá pagando 45% agora De haste Inclusive A A classe A skill dela A strike of down Eu não sei qual que é a skill Exatamente Se eu não me engano É a skill 3 É Agora ela é sempre crítica E inevitável Então agora a classe Tem dano crítico e inevitável Ela já tinha dano inevitável Mas agora é crítico e inevitável Inevitável Ah Deixa eu ver aqui Não Ah Tem a primeira Tem ali ó Strike of down Code down Isso Deu pra 3 segundos Code down de 3 segundos Agora pode ser crítico Ela tá bem fortinha And now Create and be avoided Não Agora pode ser Agora pode ser Eles mudaram Ah tá certo Agora pode Você pode esquivar Antes Não tinha como Não tinha lido Ah Agora aqui ó Você tinha falado da Que deu 45k no PVP Se eu não me engano Foi no segundo Foi contra a Revenant Não foi? Deixa eu ver Acho que foi aqui ó Que deu 45k Aqui ele está Pegou os stacks máximo Dá pra ver ali em cima Não foi 15k só É Dá pra ver o stack ali em cima Vamos ver o próximo aqui Ele pegou os stacks máximos da skill 2 Que é a skill do dot Eu acho Acho que é 6 stacks Aquele solzinho ali ó Solzinho Caralho Foi? Não vi Não foi Acho que é agora Acho que é agora É 6 stacks da skill 2 Que é a skill responsável pelo dot Ó É agora Pegou 6 stacks Ah tá Eu vi ali 6 É 45k Obliterou A Blaze Binder Ó lá Posso na hora Você consegue posicionar na hora? Deixa eu ver Posso Tomar Ó Ó lá 45.031 Obliterou Caralho Eu até Até conversei com Ice Acho que você viu também lá Ele falou que estava Mas será que ela Ela pega em mais de um alvo Essa classe? Não É só em um alvo Ela é single target Tá bom Imagina você no PVP Barrendo no Doge Brawl Tudo Caralho Atacar 8 alvos Nossa O bala demais Mas é O que mais impactou na classe Eu acho Foi o hot dela Que tá muito Muito bom Cara O hot dela agora Vou te falar agora Que essa Assim As classes de calendário No geral elas não se curam né A maior parte delas Não se curavam pelo menos né Vé Essa aí virou uma das top tiers Assim Pra você fazer as coisas Assim Matar a boss Assim É Não tão rápido como a Timekeeper Por exemplo né Mas Porra Ela tem suspens Mas ela resiste É Ficou bem interessante Outra coisa Muito boa dela também É que agora Ela tá Deixa eu voltar aqui Agora ela tá tirando O Dodge Do adversário Em 20% Então tipo Isso até que chega a ser Um counter Pra algumas classes De PVP Que tem muita esquiva 20% É muita coisa Eles falaram aqui Lá em cima Agora o tempo Pra você usar Essas Essas Auras né Ele começa Your main resource Aura caps Where is lowered Só que agora Você pode usar Mais vezes Tipo assim Você tem um tempo Menor Pra você combar Só que o dano Agora você falou Que tá bem maior Bem maior Agora Foi drasticamente aumentado Pra compensar Esse tempo Curto que você tem Pra combar Essas Eu não sei o combo Então Resumindo É A classe Ela já era boa No PVP Antes Ela tinha um Stun Que era muito chato O stun Que ela tinha Cara Era muito chato É inevitável O stun dela Inclusive Então ela já era Muito chata Só que agora Ela tá mais chata Ainda Porque Ela tem mais Haste E ainda tem Uma cura Muito mais forte Então Virou uma das classes Eu tava moscando aqui Mas é por isso Que toda vez Que começava o PVP Os caras ficavam Parado É E aqui ó Deixa eu voltar aqui De novo ó No PVP Mais uma vez Aqui ó Ó Se você reparar Se eu não me engano É a skill 3 Ou a skill É Eu acho que é a skill 3 Ele vai começar Te ver Ele começa com a skill 3 Ou adversário stun Ela É Apareceu o stunado ali E é um stun de Se eu não me engano 3 segundos 4 segundos É porque O boneco fica Tá O vídeo tá um pouco acelerado Né Lógico É Mas fica bastante tempo mesmo Vamos ver Deixa eu ver Se pausar Olha lá Stun Daybreak stun Que aparece ali Então E é 3 segundos O stun É 3 ou 4 Eu não tenho certeza E qual o tempo de recarga Ah O tempo de recarga Da 3 É bem baixo É bom que 6 segundos 6 segundos É bom que esse corno Corno não Esse Esse gentil youtuber Ele Deixa ali né Pra gente ver O tempo de recarga Das skills Porque se ele deixar O vídeo normal Vai ficar muito lento Travado assim Por causa de lag Aí ele deixa ali E dá pra gente ver certinho O tempo de recarga Das skills Cara Mas engraçado Tipo assim Mesmo tomando stun Tem umas classes Que ainda Que nesse Nesse curto período De tempo Que eles tem De 3 segundos Eles conseguem Algumas classes Conseguem revidar Conseguem Então não é toda a classe Que ela vai bater Eu achei que dá pra lá Tem todo mundo Pois é Acho que uma vot Uma like Ela deve apanhar Tem stun pra caralho É pode ser É porque tipo assim Se ela não Fizer a boa Em pouco tempo Ela morre Porque aconteceu Mais ou menos isso Com a void E com a timekeeper A void acabou Stunando ela um pouco Aqui ó Deixa eu Aqui ó Agora A void acabou Stunando ela um pouco Se eu não me engano Não Nem stunou Foi só uma redução Na haste Que a void dá E isso acabou Prejudicando um pouco A classe Agora a timekeeper Ela Por ser uma classe De mais esquiva Acabou conseguindo Né E eu Eu tenho uma dúvida Não sei se você sabe É Tem como esquivar de dot? De dot? Não Não tem como não 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 se o dot aplicar Não tem como esquivar Né Agora Se a skill do dot Errar Errar Não aplica não Ah Isso que eu tava pensando Só que o dot Da Da infinite night Ela é inevitável A skill de dot Ah Ah Então Entendeu pra entender Né A potência Caralho É Ficou muito forte É isso né Vou pausar aqui Basta Tá Caralho A clássico Man Sei lá Ficou uma das melhores Na minha opinião Claro que ela não tem O nuke que as outras tem Né De sei lá Milhões de dano Só que ela vai desempenhar Muito melhor no solo Sei lá Vai Ela só não vai desempenhar Melhor que uma timekeeper Porque não tem como Timekeeper Ela tem muito esquiva E dá muito dano Timekeeper é a classe amada Dos pobres É Pra quem pegou Não é Quem pegou Acabou Só que Uma outra coisa Assim É Muito boa Que essa classe faz Também É É o que você disse né Agora ela sola Boss Que não causa Tanto dano assim Ela vai ser Uma ótima opção Tirar uns 500 Assim de vida Acho que ainda tá suave É Até mais um pouco Não Acho que até Porque o hot dela Tá muito bom né Cara Acho que se ele tirar Até um Uns 800 de HP Ainda vai É Acho que dá de boa Porque Quanto que é Alguns segundos né Deixa eu voltar Deixa eu voltar pro solo Aqui ó 800 de hot Não tá tranquilo E um hot rápido Também ó Aparentemente o hot É a cada 2 segundos É verdade Acho que ele tá com uma arma Inestável Porque tá Ah lá Tem um hot de 30 Ah não É porque ele tá destacando né Pode crer É isso é porque As armas de dano Elas não aumentam o dot Infelizmente Ah eu achei que era Basado Imagina agora Se a MSOD Aumentasse o dano Como é que ficaria isso Fala assim ó É que tem Tá ligado que tem O dar o base né De 1 Ah sei lá 180 Isso aí é uma instável né É Eu acho que se pegar em 180 Eu não sei se tem a ver Sabe Eu acho que tem Quando pega em 180 Não é Acho que tem Mas eu digo Imagina se a necrótica Aumentasse o dot também Entendi Com o bônus de dano Ah entendi Nossa Parou tudo Moleque Eles tem que lançar Uma arma Voltada pra suporte Moleque Aumentar a cura É Imagina Caralho Eu nunca pensei nisso velho Imagina Sei lá Ia ser All heal Plus 30 Sei lá 30% Nossa ia ser Maravilhoso Tem pote né Que faz isso Só que A arma não tem Infelizmente É Nem hot Nem dot Mas tipo assim Eu adorei as skills novas Da classe Ficou Assim não mudou tanta coisa Mas ficou muito Mais moderno né Tava Uma coisa antiquada Antigamente era Esse solzinho Só que É Sem a partezinha azul É É Literalmente Passaram um pincelzinho azul Mas ficou bom Ficou bom velho Mas a classe Maravilhosa Pausa o vídeo aqui Pausa aí Considerações Que você tem a dizer Cara Foi um buff Muito bom Era Era uma classe Assim Embora fosse muito boa No pvp Tava A deriva ali né Em relação São as outras classes De calendário É As outras classes Acho que todas Sem exceções Fazia Muito melhor Que ela no solo E agora Que ela tá Muito mais Estável Muito mais Sustentável Ela virou uma opção Até que viável Pra quem gosta de pvp E vai precisar De uma classe Pra solo Agora ela não serve Só pra uma coisa Serve pra duas coisas Isso é bom É pra quem gosta De x1 aí ó A classe Mano Ela curava antes Ou ela só era fraca Mesmo Cara Ela curava Só que não Não chegava a ser Uma cura tão forte Talvez ela não estacasse Eu não sei Nunca vi essa classe Como era Mas agora Eu até cheguei a usar ela Só que eu não lembro Sabe É porque É exatamente o que eu falei Era uma classe Que ficava a deriva Tipo Ninguém nem considerava A possibilidade De comprar essa classe Entendi Era só Colecionar e tal Pra quem quisesse né É É literalmente isso Agora Ela tá muito melhorzinha Acho que você vai concordar Comigo velho Hoje em dia Classes fortes S tier Tier A Ou S Que a gente chama Ela tem que ser autossuficiente Tem que ter cura Tem Se não tiver cura Se ela não tiver cura Ela tem que ser uma classe Que dá bilhões de danos Tem que ser classe Pra player solitário né É Hoje em dia é mais assim Mas é aquilo velho Porque né Porque você sei lá A Chrono Corruptor Ela cura Você sabe A Chrono Corruptor Ela cura Ela tem uma curinha Assim Não é tão boa Não é tão boa não Mas no caso dela Eu até tipo Acho de boa Porque Ela é a classe Que dá mais dano No jogo né É Ela é Fácil Não Você fala Pera aí A Corrupted Cronomancer Corrupted Cronomancer A Corrupted Cronomancer Ela tem o maior dano Do jogo E ela ainda tem Cura Então assim Por isso que ela é A melhor de todas Ah Entendi Aqui ó Eu tava vendo um vídeo Antigo do Arris também É A classe até curava Só que era dois hots Só que aparecia E já acabava Era dois hots De mil Que aparecia inclusive Ah não era tão Só que Agora ela tá Com maior frequência né Então acaba que ajuda mais Porque as vezes O hot aparece Quando você tá com vida cheia Já desperdição Ah é Você tá ligado No que eu tô falando Eu também Todo mundo presta atenção Acho que todo mundo Teve essa agonia já né Tipo Ter cura que não precisa E na hora que precisa Não tem É Mas agora vai ter cura Toda hora aí Porque o negócio tá Flodando aí de cura Bom É Assim Eu gostei bastante Acho agora Ficar bem mais viável Eles vão trazer muito mais Mano Tinha Infinity Knight No calendário deles Pra fazer hoje Eles só lançaram né É Foi do nada Tanto é que lá na postagem Eles falaram Foi Pausei rapidão Deixa eu ver o que que falaram Não tava no começo do vídeo Cadê o vídeo Não É no tweet Sem ser nessa imagem Ah tá E volta agora Tanto é que aqui falaram Que foi um presente Pra todo mundo Foi um negócio Bem do nada Tipo assim Eles até falaram Que ia mexer na classe Mas ninguém esperava Que ia ser agora Esse revamp dela Presente segunda-feira Pra todo mundo É Infinity Knight Agora Interstellar Knight Que é a variante dela né Isso E falaram que mais classe No final de semana Vão Não Eu tinha até feito um vídeo lá Que acho que As que seria Buffada Aliás Ia trocar um pouco Ia mudar um pouco Um reworkzinho Era Art Paladin O que mais que é Ah sei lá Eu lembro que a Art Paladin Tava nelas Mas eu não esperava isso não Isso que foi realmente Foi Foi inusitado O negócio Sem esperar A gente pode dizer Que a gente pode esperar Umas do nada Aí de novo né Pode ser hein Quem sabe Até fiz uma brincadeira né Lá no meu vídeo Que é o server de espada Que antes era o server Mais lagado do jogo Agora é o server Mais futurista do jogo Porque quando veio o buff Na Blaze Binder E na Royale Battlemage Só tava no servidor espada Não tava nos outros servidores Então A gente pode esperar Esse tipo de coisa Acontecer do nada Lançaram primeiro lá? Lançaram Eu não sei se foi bug Ou se soltaram Só o bagulho pronto Pra agradar os players Do espada Mas Foi só no espada Que tava o buff Cara Nos outros Inexplicavelmente Não tava Ah Ou Eu vi aqui Na postagem Que o stun Agora parece que é um segundo Só É um segundo? É Dura um segundo só agora Mas ele aplica É tipo o stun Da Mas aqui não tem como A gente saber né Você tem a classe Não Então Na postagem Falou que agora é um segundo Mas eu entendo porquê Porque é a mesma skill Que stun É a que cura também Então você vai estar Stunando o cara Que se curando Ah sim É igual a mecânica Da Frost Spirit River É o stun de um segundo Mas você consegue usar Toda hora Ah É É Então por isso que o pessoal Tinha um Uma janela grande Era 5 segundos Que eles tem de resposta É Mas se tu não fizer nada 5 segundos Você vai tomar de novo E começar a É É um stun quase Né Bom É mas a classe Ficou maravilhosa É isso que eu tenho a dizer Ficou muito Muito boa Muito agradável Bom É acho que é isso Que não tem muito mais O que dizer né A classe ficou Da hora mesmo Eu não sei Espero que vocês gostem Desse estilo de vídeo Aqui Nossa Eu vou demorar Pra editar um pouquinho Mas é isso É Agradeço a participação Do Lof A gente fez isso aqui De Não improviso aqui Foda-se Esperamos que vocês gostem Desse formato A gente pode trazer mais vezes Se vocês quiserem Se vocês gostarem De classe é da hora Acho que é a coisa mais interessante Né É isso Classe e mudança Impactante Assim É Ah é verdade A gente pode fazer outras Chamar outras pessoas também Mas teve lá a mudança De Aparecendo o ping do jogo Agora Tem a Da guild lá E né Bom mas é isso pessoal Ah pode falar Pode falar Não Eu ia falar nada Bom mas é isso Eu vou Ficando por aqui Não se esqueça de passar Um canal Lá no canal do Lof Sei lá galera Dá um salve aí mano Se quiser falar alguma coisa Sobre seu canal É Passa lá rapaziada Quem ainda não me conhece Conheça É isso Obrigado aí a todo mundo Que assistiu o vídeo Foi na base do improviso Que os próximos Sejam melhores Né não Jata É Já tô abrindo a janela Aqui pros próximos Já Mas faz sim É isso então Tô ficando por aqui E se inscreve hein Tamo junto Falou rapaziada Tchau